Oi gente, hoje eu vou mostrar pra vocês tudo que eu como em um dia da minha alimentação nova. Pra quem viu o último vídeo que eu vou deixar pra vocês aqui nos cards, você clica aqui e depois você vai cair direto lá no vídeo. Eu mostrei pra vocês que um mês atrás, mais ou menos, eu tive a minha primeira consulta depois de muito tempo no nutricionista. Então a minha dieta mudou muito as coisas que eu como. Pra quem me acompanha aqui, né, sobre os vídeos de emagrecimento, de rotina alimentar, Vocês sabem que eu tô sempre mostrando aqui dicas pra vocês de refeições saudáveis e baratas que vocês podem fazer pra quem tá querendo emagrecer, perder peso, ou simplesmente ter uma rotina mais saudável, né, uma alimentação mais saudável. Mais tarde eu também vou aproveitar e vou passar lá no sacolão, no supermercado, vou comprar algumas coisas pra semana, verdura, alguns legumes também, pra fazer uma salada bem legal que eu quero mostrar pra vocês nesse vídeo ainda. Inclusive, se você ainda não conhece meu canal, se você caiu aqui de paraquedas, me conheceu recentemente, Meu nome é Ana Clara e aqui no canal eu sempre compartilho com vocês um pouco sobre a minha rotina, coisas que eu faço, dicas que funcionaram comigo e me ajudaram a emagrecer, perder peso, com uma reeducação alimentar, eu tento sempre o máximo mostrar pra vocês que tem como sim a gente perder peso, emagrecer, ter uma rotina, uma vida mais saudável, sem gastar muito, de uma forma simples. E no final do vídeo também eu vou mostrar pra vocês as minhas compras da semana, no sacolão e no supermercado, dar uma dica aí pra vocês conseguirem economizar. Mas antes, já vai deixando o seu like aí no vídeo, toca o sininho das notificações que fica bem do lado do botão de se inscrever, porque aí sempre que eu postar um vídeo novo, você não vai perder, o YouTube vai te notificar que eu acabei de postar um vídeo novo e você vai receber essa dica em primeira mão. Eu vou lá na cozinha agora pra começar a preparar o café da manhã, mas antes eu queria já atualizar vocês do que tá acontecendo, como que a minha alimentação mudou. Vou deixar um mini trechinho do que eu falei no último vídeo, só pra vocês entenderem mais ou menos o que que tá acontecendo. Eu sempre falei com vocês, eu comecei diminuindo as quantidades, né, das coisas que eu comia. Só que esses 30 quilos não foram só 30 quilos de gordura, foi embora muita coisa junto. Só que agora, nessa nova fase, eu quero recuperar a massa magra e perder esses 4 quilos, mas só de gordura. Não sei se deu pra entender. É, tá bom. Bom, resumindo, basicamente eu fui numa consulta no nutricionista, depois de muito tempo, tinha mais de 9 anos, eu acho que eu não ia no nutricionista, e eu consegui ir, ela fez todas as medidas, me pesou, olhou a minha altura e tudo, e ela fez uma tabela com alguns alimentos que eu poderia colocar na minha alimentação. Bom, gente, então eu vou começar mostrando pra vocês o que que eu como, né, nessa primeira parte do dia. Pra quem não sabe, eu estudo de manhã, então eu não tô comendo muita coisa pesada, eu tento fazer uma refeição mais leve, né, nessa parte do café da manhã. E vou começar fazendo, gente, esse Nescau, que eu acho que eu até mostrei pra vocês num vídeo de compras do mês. Vou deixar aí nos cards pra quem ainda não assistiu. Tem pessoas que gostam de tomar café de manhã, né, café puro. Eu não gosto muito de café, então eu prefiro usar esse Nescau, essa cápsula de Nescau. Pra quem acompanha os vídeos aqui no canal, sabe que a gente comprou essa máquina de fazer café, e a gente chegou até a comprar algumas cápsulas, né, que fazem café com leite, café puro, café expresso, enfim. Só que a gente não percebeu que a máquina que a gente comprou, ela aceita um tipo, um tamanho, né, bem específico da cápsula. Então a gente comprou várias dessas cápsulas aí de café, e acabou não dando certo, porque ela não encaixava direito na cápsula. Acho que eu cheguei até a comentar com vocês num outro vídeo. E uma seguidora me deu uma dica muito legal, que era pra comprar um suporte de cápsula, que deixaria ela mais certinha, sabe, não ia vazar o café. E a gente acabou comprando, e acredite se quiser, gente, eu não sei onde a gente enfiou esse negócio. E ela fica bamba, tá vendo? Aí não dá pra fazer o café direito. Mas eu acho que deve estar em alguma gaveta aqui em casa, depois eu vou procurar e mostro pra vocês. E falando em café, gente, sempre que eu abro uma caixinha de perguntas lá no Instagram, eu recebo algumas do tipo Ah, eu gosto muito de tomar café de manhã, o café puro mesmo. E eu não sei qual que é o melhor adoçante, se eu tenho que trocar o açúcar pelo adoçante, como que eu faço. Então assiste esse vídeo até o final, você aí que gosta de tomar café, e quer saber de uma dica muito legal pra adoçar de uma forma saudável. Continua assistindo pra você não perder uma dica muito legal que eu vou dar hoje. Tchau! 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 Tchau 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 T vezes no mesmo dia, de manhã e de noite eu lembro que no dia aquilo acabou comigo eu fiquei tipo, poxa, eu tô há mais de uma semana duas eu acho, fazendo exercício todo dia e ao invés de eu emagrecer eu tô engordando, aquilo só tava me deixando mais ansiosa, porque se um dia eu tinha perdido tantos quilos, tava emagrecendo tanto no outro dia eu não tinha conseguido a mesma coisa e eu ficava mal, por isso que eu falo com você, gente, tenta se pesar no máximo, no máximo uma vez por semana, se você ainda conseguir aguentar um pouco mais tenta assim, a cada duas semanas a cada 15 dias, porque aí você vai conseguir notar uma diferença, você não vai ficar com aquele peso na consciência, entendeu a balança muitas vezes engana muito, você não pode vaziar o seu processo só na balança, porque aqueles números que aparecem lá, nem sempre é o seu peso real, muita coisa influencia, como por exemplo, se você tem um pouco de retenção de líquido você não bebe muita água, então você tem muito líquido retido, às vezes você notou que você engordou engordou, né, um quilo ou dois quilos e aí quando você começa a beber mais água, você percebe que aquele quilo foi embora, muitas vezes aquilo é água, gente, líquido que tá lá retido na sua barriga, se você tem, por exemplo prisão de ventre, tem dificuldade de ir no banheiro, pode ser fezes também, que tá aumentando aquele peso pode também ser a sua roupa, o seu sapato, então não pode se basear totalmente no peso que tá aparecendo ali, aquilo é uma média, a balança ela só dá uma média pra você então se você fica naquela coisa, ai, eu preciso emagrecer, eu preciso perder peso aí você vai se pesando todo dia às vezes mais do que uma vez por dia e isso vai te deixar ansiosa isso vai por mim, gente, uma vez na semana no máximo, se você conseguir de 15 em 15 dias, entendeu? porque aí você vai conseguir ter uma noção maior começa a observar roupas que você vestia antes, que eram apertadas ou justas em você e hoje fica mais tranquilo de vestir pegue aquele short ou se você for mulher, um sutiã antigo ficava um pouco apertado começa a vestir eles, tipo, toda semana vai provando vê se ele vai começar a ficar um pouco mais largo um pouco mais soltinho e aí sim você vai perceber se você tá perdendo medidas e isso já é um bom sinal hoje eu não vou na academia eu vou tentar fazer alguns exercícios em casa mesmo vou botar uma música dançar um pouco que inclusive é uma dica pra vocês também já deixa o like nesse vídeo, hein? você que não tem tempo de ir na academia ou então você não gosta ou você quer fazer algum outro tipo de exercício se você gosta de dançar se você gosta de música fica um tempinho aí do seu dia tipo 10 minutos 15 minutos já é o suficiente coloca uma música, gente liga o som no máximo e dança, gente qualquer passo qualquer coisa se mexe se movimenta que você vai ver que já vai te ajudar muito também vou encher minha garrafinha de água já tô pensando no que eu posso fazer pra hora do almoço gente, falando sério quem aí gosta de mexerica me fala aí nos comentários como tem pessoas que me acompanham aqui de outros estados também sem ser Minas Gerais me fala aí no estado onde você mora como que chama essa fruta? aqui chama mexerica mas eu já ouvi algumas pessoas falando que também pode ser chamada de tangerina me fala aí nos comentários como que vocês chamam essa fruta quem viu o último vídeo vai lembrar disso aqui que eu comentei com vocês que eu tinha comprado grão de bico pra experimentar na hora do almoço na janta enfim pra fazer as refeições aqui de casa e eu nunca tinha provado antes então eu não sabia como que era o gosto algumas seguidoras até comentaram no vídeo passado me dando dicas de como cozinhar ele deixar ele bem macio e gente eu provei olha aqui pra vocês ele já tá na metade do pacote mais ou menos eu e a minha mãe a gente achou muito parecido com o feijão a gente provou a lentilha também eu gostei muito inclusive já vou colocar pra cozinhar agora um pouco na panela de pressão pra poder fazer pro almoço e eu acho que eu vou colocar um pouco de carne também mas eu ainda não decidi já vai deixar o like no vídeo também se você tá gostando das dicas porque daqui a pouco você vai esperar o sol esfriar um pouquinho pra eu ir lá no supermercado pra poder fazer algumas compras da semana de algumas coisas que já acabaram aqui que inclusive é uma das dicas que eu dei pra vocês em alguns vídeos aqui no canal de rotina que é quando você for por exemplo comprar fruta, verdura alguma coisa assim do tipo não compra tudo de uma vez por exemplo compra do mês porque banana maçã elas apodrecem muito rápido na geladeira mamão também quando acaba alguma coisa por exemplo e a gente tem como repor a gente tenta ir na semana é mais fácil do que ir no mês acaba não desperdiçando comida né porque não é legal inclusive vou trazer um vídeo aqui no canal pra vocês dando uma dica muito legal que eu aprendi esses dias de como conservar os alimentos na geladeira fruta, alface qualquer outra coisa pra evitar de estragar pra ele durar mais tempo inclusive congelar mas isso fica pra um próximo vídeo bom gente vou mostrar pra vocês essa salada que eu fiz e eu sempre falo com vocês gente que aqui em casa a gente tem a chamada salada padrão que é o que eu sempre faço que é alface, tomate repolho e cebola de vez em quando eu também coloco cebolinha ou beterraba mas normalmente alface, tomate e cebola hoje eu coloquei também um pouco de repolho quem viu o vídeo gente de comprinhas pra marmita viu que eu comprei algumas vasilhas dessas de plástico que dá pra gente colocar na geladeira e se eu não me engano no microondas também elas vêm com tampa e é bom pra armazenar a comida no prato vocês estão vendo que eu coloquei arroz um pouco de grão de bico que eu já mostrei pra vocês também no vídeo de compras da semana que eu postei um tempo atrás e também coloquei carne gente ficou assim o prato eu tô gostando muito de fazer o grão de bico inclusive que eu falei com vocês que eu ia experimentar eu achei que ficou muito parecido com o feijão e o prato ficou assim tô muito orgulhosa de mim gente dei uma arrumada no meu quarto olha como ficou arrumadinho agora eu vou ver se eu faço um exercício e depois fazer também um café da tarde né gente tô voltando a fazer exercício né que eu falei com vocês pra quem não me acompanha lá no Instagram eu tô sempre atualizando vocês hoje eu não vou na academia então eu vou fazer a esteira em casa mesmo mais ou menos uns 20 ou 25 minutos que inclusive se você não me segue no Instagram ainda me segue que é arroba anasebernates que lá eu sempre mostro um pouco da minha rotina de exercícios também e pro café da tarde eu resolvi fazer uns ovos mexidos então eu peguei três ovos vou derreter mais ou menos meia colher de sopa de manteiga na frigideira gente que fica maravilhoso e é melhor também do que colocar óleo né fica um pouco mais saudável e como eu falei com vocês no início do vídeo eu tô tentando consumir mais proteína então mais carne ovo enfim eu achei os ovos uma opção mais legal pra mim porque além de ser mais em conta tem muitas opções de receitas que a gente pode fazer aqui em casa com os ovos por exemplo panqueca bolinho o ovo cozido o ovo frito o bolo enfim várias coisas coloquei também um pouquinho de cebolinha se vocês quiserem eu posso gravar um vídeo só com receitas entendeu ensinando vocês receitas fáceis que você pode fazer aí na sua casa de uma forma saudável esqueci de mostrar no vídeo mas eu também coloquei um pouquinho de bacon mais tarde eu dei uma passada no supermercado no sacolão quer dizer que tem aqui perto da minha casa e eu fiquei chocada gente com o preço do arroz um pacote de 5 quilos por 25 reais mais ou menos eu peguei um pacote de 1 quilo mesmo até porque aqui em casa a gente não tá consumindo tanto a gente tá diminuindo as quantidades então eu peguei esse pacote aí que vai durar mais ou menos um mês inteiro porque a gente não tá consumindo tanto e na parte do café gente eu comprei pra minha mãe eu não gosto muito de café mas você aí gosta deixa aí nos comentários se você gosta de café ou então de café com leite enfim minha mãe gosta desse aí do melito então eu peguei um pra ela 12,99 gente as coisas estão muito caras ultimamente eu não sei porquê vou mostrar pra vocês aproveitar que eu tô aqui no sacolão e mostrar a área da carne do peixe mais especificamente aqui nesse sacolão eles colocam algumas opções de carne pra gente comprar tem a carne congelada que tá no outro lado aqui é a parte do peixe mas eles também vendem frango enfim que eles colocam aí dentro do freezer e eu vou contar pra você gente que recentemente eu venho comprado mais ovos aqui por exemplo eu não lembro quanto que era eu não sei se era em torno de 14 reais 15 reais uma bandeja com 30 ovos 30 ou 20 teve uma época que o ovo tava custando bem caro mas agora até que baixou um pouco o preço esse lado aqui é a área do camarão muita gente fala que é muito bom só que eu sou alérgica eu e a minha mãe então a gente nunca compra mas tem algumas opções aqui de camarão congelado muita gente gosta de fazer bobó de camarão enfim várias receitas legais se vocês quiserem eu posso gravar um vídeo gente só de receitas entendeu um vídeo só ensinando pra vocês algumas receitas legais que eu aprendi recentemente então se você quiser deixe aí nos comentários que eu posso gravar pra você sim outra coisa bem legal desse sacolão pra você que gosta de uma comida bem temperada é que aqui eles tem muitas opções de temperos entendeu temperos naturais então tem aí o açafrão tem um tempero que se eu não me engano que ele é muito bom que chama tempero do chefe outro que é o tempero baiano então se você gosta igual eu por exemplo de uma comida muito temperada e você quer tentar tirar o excesso do sal é uma boa opção você colocar esses temperos naturais agora eu vou lá na parte das frutas pra mostrar pra vocês como é que estão os preços como é que estão as coisas eu confesso gente que um tempo atrás eu comprei aquela maçã verde ali do lado pra poder experimentar se eu não me engano foi naquele vídeo que eu fiz de tentando reproduzir a dieta da Jade Picon e eu fiz uma salada uma salada não um potinho de frutas com maçã verde e tal e eu não gostei muito e olha o preço gente R$19,99 tem pessoas que preferem a maçã verde do que a maçã vermelha mas eu prefiro essa normal mesmo essa é a maçã argentina olha pra vocês verem R$19,99 gente enquanto do outro lado tem um outro tipo de maçã que tá tipo metade do preço e é maçã do mesmo jeito por isso que eu sempre falo gente pesquisem muito quando vocês forem no supermercado olhem os preços olhem o que vale a pena o que não vale as vezes um modelo de laranja por exemplo essa laranja aí tava R$9,99 sendo que se você andar mais um pouquinho pro outro lado do supermercado ou do sacolão você vai ver um outro tipo de laranja que é tipo metade do preço gente você vai conseguir levar muito mais né e a laranja do mesmo jeito olha pra você ver R$3,99 o quilo então é sempre bom a gente andar um pouquinho pesquisar o que que vale a pena o que que não vale aí eu achei também morango é muito bom gente eu adoro morango de vez em quando eu compro pra poder fazer vitamina de morango fica muito bom alguém sabe o nome dessa fruta gente eu sempre quis saber eu não sei se é eu acho que é graviola é graviola gente não sei alguém coloca aí nos comentários porque eu não sei qual que é o nome vou lá pro caixa agora mostrar pra vocês se eu tiver a notinha eu mostro quanto que deu a banana também gente eu gosto muito de comprar ah e uma dica que a minha mãe sempre fala gente quando vocês forem comprar banana comprem a banana caturra porque ela não é ela não prende o intestino então é uma dica bem legal aí pra vocês também bom gente agora eu cheguei em casa eu vou mostrar pra vocês o que que a gente comprou lá eu comprei duas mexericas dessa maior que tem dois tipos de mexerica aquela menorzinha e essa maior a gente comprou duas dessa e como eu falei a gente tá comprando só um pouquinho de cada pra fazer o dinheiro render e também pra evitar de estragar por exemplo a banana de vez em quando quando a gente compra ela já tá muito madura então se a gente compra muito ela acaba estragando então a gente compra bem pouca quantidade a pera se eu não me engano a gente comprou três três peras aliás quatro peras né duas pra cada que é pra mim e pra minha mãe então a gente comprou essa quantidade aí pera é muito bom também gente tinha muito tempo que eu não comi então a gente comprou um pouquinho peguei também maçã lembra que eu falei que tinha uma outra maçã lá que era bem mais barata eu não me lembro se essa é a maçã fuji tem vários nomes né mas eu tenho quase certeza que essa chama maçã fuji e eu comprei um pouquinho também comprei manga gente que é a minha fruta favorita a gente comprou quatro também se eu não me engano a manga sempre que a gente compra ela tá sempre bem madura então uma dica pra você também quando você for no sacolão tentem comprar a fruta um pouquinho verde porque aí se você não é uma pessoa que come todo dia vai acabar estragando principalmente banana essas coisas que estragam muito rápido a gente comprou também um pouquinho de kiwi o kiwi tava um pouquinho caro então a gente não comprou muito a gente comprou essa quantidade aí se eu não me engano deu sete reais ou oito reais não lembro essa quantidade de kiwi que a gente comprou e ali no fundo não consegui mostrar pra vocês direito mas a gente comprou duas mexericas do tamanhozinho menor e a banana também se eu não me engano essa é a banana caturra inclusive uma dica muito legal gente que eu vi na internet pra você fazer a banana durar mais tempo é você cortá-la bem no calo assim quando você comprar eu até esqueci de fazer mas pra fazer ela durar mais tempo ela não amadurece tão rápido né e não estraga então achei uma dica bem legal a gente também comprou um pacote de macarrão pra fazer uma receita bem legal que a minha mãe tava querendo então a gente comprou esse pacote aí se eu não me engano de um quilo de macarrão esse macarrão aí borboleta gravata não sei como que você ah gravata gravata mesmo de macarrão gravata ele é muito bom também e a gente também comprou um pacote de mais ou menos um quilo de arroz lembra que lá no supermercado eu mostrei pra vocês que o pacote de cinco quilos tava muito caro então a gente comprou esse aí de um quilo e como a gente não tá comendo tanto esse pacote aí acho que vai render um bom tempo como eu falei se vocês quiserem eu também posso gravar um vídeo tipo só de receitas um vídeo mostrando algumas coisas legais que você pode fazer aí na sua casa e pra finalizar na janta eu resolvi fazer uma omelete gente como eu falei com vocês eu tô consumindo muito ovo né por causa da proteína daqui uns dias eu vou virar uma galinha então eu fiz aí uma omelete com presunto e queijo gente ficou muito 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 bom eu tô fazendo ela na manteiga pra evitar de ter que usar o óleo então tá ficando com um gostinho muito bom a salada é a mesma do almoço como eu falei com vocês a gente sempre faz o mesmo tipo de salada que é alface tomate cebola e de vez em quando a gente acrescenta algumas coisas como por exemplo tomate aliás tomate não cenoura repolho de vez em quando cebolinha também e beterraba que inclusive é uma dica pra você que não come feijão a beterraba é uma ótima opção bom gente vou finalizar vou finalizar o vídeo por aqui eu espero que vocês tenham gostado que eu tenha conseguido ajudar você de alguma forma com dicas de refeições o que vocês podem fazer aí na casa de vocês se vocês gostaram de alguma receita de alguma dica do vídeo de hoje deixe aí nos comentários o que mais te ajudou o que você vai reproduzir aí na sua casa também não esquece de deixar o seu like pra contribuir na divulgação do vídeo e sempre que eu postar um vídeo novo se você deixar o like o youtube vai entender que você gostou do vídeo que os vídeos aqui do canal são relevantes pra você e vai te recomendar sempre que eu postar uma novidade um beijo e até o próximo